Ei, ei, ei... Ó, eu tô te falando que o bagulho vai ser problemático. É verdade. Olha só, pode isso de entrar alguém depois? Quem saiba não. Na moral, poder, poder, não pode não, né, meu parceiro? Mas aí a gente tá falando do Paulinho 24 horas. E o que que tem, meu amor? O que que tem? O que que tem que o maluco simplesmente é o chefe da comunidade. Tá ligado? O bagulho que acontece lá, primeiro tem que passar pela interseção dele. Mas esse programa é do Brasil todo, não é só da comunidade? Não, mas ele é o dono do Gato Flix, ô VHS. Entendeu? O programa, a galera da comunidade só vê a gente porque vê lá no Gato Flix. Entendeu? Por isso que ele tem que tá ligado nesse bagulho aí mesmo. Por isso que ele ficou bolado que não tá aqui. Mas eu não concordo com isso não, isso é um roubo. Porque agora ele sabe todos os nossos segredos. Isso dá vantagem pra ele, né? Porque ele viu o programa de casa. É, como assim? Desde quando tu tem segredo, VHS? Tá de segredinho em você? Ah, eu tenho, né, tio Guedes. Não, é um segredinho. Mas o que que ele quer com dentinho? Só um instantinho aqui no polvinho aqui. Não, tá com muito braço. Muito braço. O que que ele quer com dentinho? Ai, vai, né, Gresco. O que que ele quer eu não sei, meu compadre. O que que ele quer eu não sei. Só sei que o bagulho aí não tá cheirando bem não, irmão. E não tem nada a ver contigo, né, Gresco? Ah, brincadeira. Vamos falar de coisa séria? Eu... O cogumelo do sol. Brincadeira. Vamos nos comerciais piratas? Primeiramente, Digitim. Segundamente, o Canalist vai estrear a peça Reféns a partir do dia 28 de março no Teatro Miguel Falabella. É isso aí. É 21 horas até o final de abril nós vamos estar lá. Esse bagulho mesmo. Já compra online mesmo que o link tá aqui na descrição mesmo. É isso aí. Já garante o teu, né? Não, clica. O bagulho é de verdade. Vai lá que tu vai ver nós. Não vai ser nada o bagulho não, hein. É dano e livre. Tem que ser. É isso aí. Ó, a massagem tá rendendo aqui, ó. 20 mais 5, 20... Caralho, peraí. Fala, garoto! E aí, Dentinho? Opa, seu Paulinho. Saudade de mim, parceiro? É pra falar a verdade? Não. Pô, tava com saudade pra caraca, moleque. Eu chorava todo dia. Falei, pô, cadê o seu Paulinho? Seu Paulinho não aparece, moleque. Pô, chorava direto. Tá, 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 menos. Menos, menos, menos. Menos, Dentinho, menos. Desculpa, que eu sou um cara empolgante. Tô vendo que tu é empolgante pra caramba. Curtiu minha roupinha aí pro Big Pobre Brasil, minha beca? Pô, maneiro, mané. Parece uma floresta amazônica, né? É o quê? Não, não, nada, não. Nada com a seda, que eu sei que você veio aqui pro Big Pobre e nem me informou, rapá. É porque assim, foi meio que do nada, né, seu Paulinho? Não sei. Eu tava assim, um simples dia assim, ensolarado, tava dormindo, aí do nada eu abri os dentes, é que é assim, aí eu vi um anjo na minha frente, aí falou... Gio, ah, quer que... Cara, essa gentina, que eu sei que você não veio por cá por causa disso, não. Tu veio pra cá porque tu sabe que eu tinha cobrado o teu pastel de vento lá e da tua... Eu tava jato de água mente correta, que tá tudo atrasado dos teus aluguel. Quem, eu? Tu sim. Eu não. Então quem foi? Foi o... Ah, que droga, fui eu mesmo, pô. Desembucha logo, Dentinho. É o seguinte, mané, o preço que você tava aí cobrando lá tava muito caro e eu não tenho esse dinheiro pra pagar, mané. Ah, maluco, dá até o jeito, parceiro, porque senão eu vou ter que tomar tudo que você tem aí. Não, faz isso não, mané, faz isso não, eu vou conseguir esse dinheiro pra tu. Tu vai conseguir como, Dentinho? Com o dinheiro que eu ganhei aqui do Big Pop, eu te pago. E se tu não ganhar? Eu vou ganhar. Eu vou ganhar, confia em mim que eu vou ganhar, eu vou ganhar, eu vou te pagar. E tu acha que sem doleta vai conseguir resolver todas as suas dívidas que tu tem comigo? Não, né, mas, pô, já pelo menos é uma entrada, né, depois tu faz um carneio aí, tipo Casar Bahia pra mim, já, é? Fechado. Caraca, Paulinho, obrigado pela confiança, mané. Mas eu quero todo o dinheiro do teu negócio de massagem. Começando por esse que tá no teu bolso. No bolso? É. Tudo. Aí sim. Boa, garoto. Boa. Tem que ver o negócio e tu entendeu errado o bagulho de segredo, cara. E aí o negócio, velho. E aí, e aí, e aí. Fala, Caliban. Alô, seus perrapados. Todo mundo no sofá agora. Tá todo mundo aí? Não, tá nada. Falta o Paulinho e o Dentinho. Então vai lá chamar ele, sua mula. Oi, Dentinho, o Paulinho. Qual foi, meu Deus? É um cara que ia falar com vocês ainda. Agora que os fracassados estão todos reunidos, quer dizer menos o Paulinho, que é um exemplo de pai de família, um exemplo, um caráter, um cidadão brasileiro exemplar. Eu quero anunciar agora a nova prova do líder. Essa prova se chama Corrida do Passinho. Vocês vão do ponto A ao ponto B dançando passinho de funk e o primeiro que chegar será o vencedor. Vocês irão embalados pela sucessagem do meu projetinho de MC Kevin, o MC Together. A música será Sarrando, Sarrando Oi. Aaaaah, velho! Aê! 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 O que do quê? Estou dando um tempão desse bagulho já. Que eu mesmo acho uma merda. Eu gosto mesmo de Beethoven, meus caralho. Mas o pessoal lá dentro gosta, não é, Boa League? Bota lá pra eles lá. Psh! Todo mundo na varanda! Vamos começar a prova! Sem correr, sem correr. Tá na moral, tá na moral. Aurelio, vai lá, Aurelio. Vai lá, Aurelio. Tá, galera, você chegou... Caralho, qual foi, mano? Prova mandada, mano! Caralho, mano, mano! Caralho, que um som! É, tirada quando eu viro uma agulha! Ô, seus pobretas! É o quê? Calma, Paulinho, menos você! Ah, tá! Não esqueçam de aquecer antes pra evitar destroncamentos nas vossas virilhas. Todos prontos? Eu já nasci pronta! Vamos que vamos! Solta o batidão! Parabéns VHS, você é o novo, barra nova, líder dessa bagaça, aproveita que a alegria de pobre dura pouco, hein? Deu sorte, deu sorte, ficou maneiro, deu sorte! Cagado, cagado, cagado! Isso, vai, 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 vai! Vai, 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 vai! É isso aí, ó! Caralho, 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 caralho! Namorando? Sim, cara aí, Paulinho. Namorando, vamos morarão. Primeiramente, diga e diga. Segundamente, o Cana Wish vai estrear a peça Reféns a partir do dia 28 de março no Teatro Miguel Falabella. É isso aí, às 21h, até o final de abril nós vamos estar lá. Esse bagulho mesmo, já compra online mesmo, que o link tá aqui na descrição mesmo. É isso aí, já garante o teu, né? Ah, clica, ganhou demais! O bagulho é de verdade, né? Vai lá que tu vai ver nós. Não vai estendar pro bagulho não, hein? É, eu me livre, tem que ser. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.